Criatine Puri Black Skull Uma creatina que é muito vendida aqui na internet Mas será que ela é boa? Será que realmente vale a pena? Bora abrir ela junta e eu vou te contar tudo sobre esse suplemento aqui nesse vídeo Mas antes, eu sou o Adson e se você for novo por aqui Já chega curtindo, comentando, se inscrevendo Fazendo aquelas coisas que o YouTube gosta pra ajudar esse nosso vídeo Sem pra chegar em mais pessoas E se for a primeira vez que você vai consumir esse suplemento O que é e pra que serve basicamente a creatina? A creatina é uma substância que é naturalmente produzida pelo nosso corpo Então se você é uma daquelas pessoas que tinha medo de tomar Pode ficar tranquilo, calma, que já tem creatina no seu corpo E já tem creatina na sua corrente sanguínea A creatina desempenha um papel muito importante no fornecimento de energia Para as células musculares Durante atividades físicas intensas e de curta duração Como as que são feitas na academia, no crossfit Em corridas de churro curto Em algumas lutas onde você precisa jogar, fazer queda, essas coisas A creatina também é muito interessante Ela te ajuda também a treinar com mais facilidade Pegar mais peso e ter mais energia E consequentemente, treinando melhor e pegando mais peso Além de aumentar o seu desempenho físico Esse suplemento também ajuda a aumentar o seu tamanho muscular É o suplemento mais estudado do mundo E é um dos poucos que é comprovado cientificamente que realmente funciona Além dos benefícios musculares A suplementação com creatina tem sido associada a possíveis melhoras cognitivas Na memória, atenção e desempenho mental em determinadas situações Esse suplemento é muito indicado tanto para idosos, homens, mulheres Por trazer diversos benefícios e melhorar em muito o seu desempenho Como você pode ver, é um suplemento que é bem completinho E para mim, de todos, esse é o suplemento ideal para quem treina ou pretende praticar alguma atividade física Antes de comprar ou trazer qualquer suplemento aqui no canal Eu gosto de dar uma boa pesquisada na marca E a Black School é uma marca que eu particularmente gosto bastante Já tem um vídeo de praticamente a linha completa de suplementos deles aqui no canal É uma linha que é muito confiável, barata e o melhor Os seus produtos sempre passam com certa facilidade em todos os lados de qualidade Eu paguei nessa creatina pura da Black School entre R$ 90 e R$ 100, alguma coisa assim Mas eu vou deixar o link onde eu encontrei com o melhor preço e com a entrega mais rápida Aqui na descrição para quem quiser Só clicar e dar uma conferida E agora que você já sabe tudo sobre esse suplemento Bora abrir e bora ver como ele vem por dentro Ele vem com uma ponta aqui, deixa eu ver se dá para abrir com a mão Dá para abrir com a mão Puxou Ele vem com esse lacre aqui Todos os suplementos hoje em dia Vem com esse lacre, graças a Deus Se o seu não vier, você já manda de volta para garantia Nem continua Vou abrir aqui esse lacre Lacre resistente, como você pode ver Vou pegar ali uma faca para o frontinho Agora com uma faca fica bem mais fácil Ele vem com um scoop Um scoop grande de aproximadamente 5 ou 6 gramas E vem com um pacotinho de sílica em gel Esse pacotinho é utilizado para sugar toda a umidade que pode entrar aqui dentro do pote É isso daqui que faz a sua creatina ter muito mais tempo Ter muito mais tempo de validade Eles conseguem produzir isso aqui e deixar parado no estoque 6 meses, 1 ano sem problema nenhum Além disso, tem um pozinho dela Um pozinho normal de creatina Como toda creatina tem E agora bora ver como ela dissolve em água Vou colocar aqui um scoop bem cheio Que vai dar 6 gramas Alguma coisa assim Misturar toda a creatina Olha, eu fico com essa cor Faço bastante review de creatina aqui no canal E você pode ver que em todas as creatinas vão estar dessa cor E o gosto É o gosto normal de creatina Um gosto que não é bom Mas também não é ruim Como essa creatina passou em todos os lados E eu comprei de uma fonte segura Não tem a necessidade de fazer o teste do iodo Para saber se ela é pura ou não Mas por título ali de curiosidade Se você comprou uma creatina em qualquer lugar E quer saber se a creatina que você comprou é pura ou não Faz esse teste Você vai comprar a tintura de iodo em alguma farmácia Ela é bem baratinha 5 reais ali no máximo Vai separar um pouco de creatina em uma mesa Em alguma superfície Alguma coisa assim E você vai pingar algumas gotas dessa tintura em cima dessa creatina E misturar Se a sua creatina for pura A tintura de iodo vai manter a tintura de iodo vai manter a mesma cor Um marromzinho ali clarinho E se for adulterada A tintura de iodo vai ficar preta Esse é um teste caseiro e bem simples Mas salva muito Claro que você não vai pegar a tintura de iodo E vai jogar dentro da sua creatina Para saber se ela é pura ou não Senão você vai ter acabado com o seu pote de creatina Outra dúvida muito comum é Como tomar a creatina e quanto de creatina devo tomar por dia Então é indicado você consumir cerca de 0,07 gramas por quilo corporal Exemplo Eu peso 98 Aí eu calculo 0,07 vezes 98 Dá 6,86 Alguma coisa assim Aí eu vou arredondo para cima E tomo as 7 gramas Ah, Edson, mas me disseram que eu tenho que tomar 5 gramas Isso dá certo? Dá sim Se você fizer esse cálculo agora Vou botar 0,07 Vezes o seu peso Você vai reparar que vai dar uma quantidade muito próxima a 5 gramas Então as duas fórmulas Vai dar basicamente a mesma coisa E se você tem alguma dúvida de como tomar É muito simples Não tem segredo Você precisa tomar essa quantidade por dia continuamente E a hora que você vai tomar Faz alguma diferença? Não, não faz Como a creatina não é um suplemento de efeito imediato Como a cafeína, o pré-treino Esses assim que você toma E já fica acelerado Como a creatina não tem isso A hora que você vai tomar Não faz diferença nenhuma Antes do treino Depois do treino Não faz diferença nenhuma Desde que você tome ela continuamente Não pode esquecer nenhum dia Ah, Edson, esqueci de tomar Toma o dobro? Não, toma só os 5 gramas E dá o seu máximo ali para não esquecer mais Eu vou deixar também aqui na descrição O link do nosso grupo do Telegram Lá você tira todas as suas dúvidas Sobre suplemento Recebe promoções de suplemento Em primeira mão E tudo mais Para entrar no grupo É só clicar no link E entrar para a família E se você gostou desse vídeo Vai aparecer outro aqui do lado Que também vai te ajudar muito Tamo junto